Gente, foi maravilhoso o evento. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de ter vindo para a Carpina com esse projeto. Foi perceptível que as meninas vêm aproveitando desde as 9 horas da manhã até agora. Muita técnica, muita demonstração, tiraram muitas dúvidas, muitas que ainda irão iniciar nesse mundo de alongamentos de unha. Muitas que já trabalham, conseguiram tirar bastante dúvidas. Elas estarão tendo a oportunidade de fazer um curso prático amanhã. E agradecer ao prefeito Botafogo, à Secretaria da Juventude por ter nos aberto as portas da prefeitura aqui, do auditório da prefeitura de Carpina. E só tenho a dizer que eu espero poder voltar mais vezes, porque o público aqui nos abraçou com todo o carinho que nós esperávamos. Porém, superou nossas expectativas. Quantas pessoas aproximadamente participaram, né? O auditório ficou lotadinho de gente. Ficou. Tem estimativa de que esse auditório suporta até 250 pessoas. Eu acredito que nós tivemos aí entre 150 meninas, provavelmente, durante todo esse dia. E aí vocês aproveitaram também o evento para fazer uma arrecadação beneficente de alimentos aqui. Isso. As meninas trouxeram um quilo de alimento, cada uma delas. E nós estaremos fazendo essa distribuição. Como eu havia falado, a gente vai fazer a divisão. Eu vou levar uma parte para entregar a um abrigo em São Lourenço. E outra parte vai ficar aqui para ser entregue num abrigo aqui dentro de Carpina. Vocês pretendem voltar com outros eventos desse mesmo tipo, né? Para as manicures aqui da cidade de Carpina? Com certeza. Já estamos com planos. Já conversamos com muitas das meninas que participaram desse evento conosco aqui durante o dia. E assim, nós nos sentimos em casa realmente. E vemos que elas são carentes e sedentas por informações e conhecimento. Eita, um grande abraço. Obrigado pela participação. E deixa o espaço aberto para ter algo que você acha interessante nesse momento falar. Gente, eu agradeço a vocês da Voz de Pernambuco por ter feito essa cobertura, por ter feito essa divulgação conosco desse projeto. O acontecimento dele foi graças a toda uma equipe, desde o início da preparação até a divulgação e os parceiros que estavam presentes conosco aqui. E digo a vocês, esse foi o primeiro evento que nós trouxemos para a Carpina. Mas outros irão acontecer. E eu espero que aquelas que não puderam estar presentes no nosso evento hoje, fiquem preparadas para os próximos que virão.